Olá menináticos, tudo bem com vocês? Hoje no Lili na Cozinha vou ensinar você a fazer vaca atolada Gente, receita simples e fácil e muito saborosa, eu sei que vocês vão amar Então vamos lá para os nossos ingredientes E para começar a fazer a nossa vaca atolada, vamos precisar de meio quilo de costela Mas se você tem a família grande, pode fazer com um quilo, tá? Ou mais Esse aqui eu temperi o batido, que já tem no canal para vocês aí, tá? Aí é cebola, alho, cominho e sal, tá bom? Eu vou colocar, tem mais ou menos uns 3 colheres de tempero, tá? Vai ficar bem gostoso a nossa costela Vou adicionar tomate picadinho, se vocês quiserem podem colocar pimentão também Eu vou colocar esse caldo quinoa de picanha, mas vocês podem usar os que vocês tiverem em casa Pimenta cominho, a gosto, gente, tudo aqui a gosto, mas vocês podem também temperar do jeitinho de vocês Tá bom? Uma pitadinha de sal, estou colocando um pouco de sal porque o meu tempero já tem sal para não salgar aí a nossa carne Corante ou cororal, né? Dependendo da sua cidade E vamos aí temperar muito bem Eu vou deixar essa carne descansando durante mais ou menos uma hora, tá? Para ela pegar o temperinho, ficar bem gostosinho Tá bom? Eita, que dificuldade para mexer isso aqui Vamos deixar aí uma hora, tá? Separe meio quilo de aipim, tá? Porque também vai entrar aí na nossa receita Então, deixa a minha carne descansando e já volto Bom, meus amores, agora não tem segredo Eu coloquei óleo na panela, mas você pode usar qualquer óleo Óleo de coco, óleo vegetal, tá? Fica aí a critério de vocês E eu vou colocar a minha carne toda na panela O aipim não vai entrar agora, certo? Só depois que essa carne estiver quase cozida E eu vou rechear a minha carne aí Junto com o tempero E depois eu vou completar com água Até que cubra totalmente a carne, tá? Vou tampar a panela e vou deixar Ela pegar a pressão Assim que pegar a pressão eu vou contar Dez minutinhos e vou desligar Certo? E deixa aí Dez minutinhos e desliga E agora eu vou colocar Os aipim ou macaxeira Depende da região de vocês, tá? Aí tem mais ou menos meio quilo de aipim cortadinhos Mas como eu falei Se for fazer em grande quantidade É só dobrar a receita, tá? Que fica uma delícia E eu vou completar com mais um pouquinho de água Até cobrir todo o aipim E vamos levar novamente aí na pressão Deixo mais dez minutinhos Desligo E vocês vão ver a delícia Que fica isso aqui Pronto, minhas gatinhas e meus gatinhos Tá pronto aí a nossa vaca tolada Olha como fica essa carne Bem molinha Bem suculenta Gente, essa carne Com esse aipim Com um arrozinho Pense na delícia que é Então essa aqui foi a culinária pra vocês Da culinária da semana Vaca tolada Que é um dos pratos que eu adoro fazer Faço sempre uma vez na semana E é uma delícia Aí a nossa vaquinha Tá aí pra vocês A nossa vaca tolada Simples e fácil Tá receita maravilhosa de se fazer E a dica legal é O caldo da carne Que sobrou Tá Vocês podem colocar Num feijão Que vai dar um gosto Maravilhoso Aí no seu feijão É isso aí meus amores Mais um ali na cozinha Se inscreve no canal Tá Deixa seu like aí Compartilhe E assiste o próximo vídeo Que vem a seguir Beijinho, beijinho Fica com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau 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 Tchau